Oi, sexto ano! Eu espero que todos vocês estejam muito bem, se cuidando bastante e logo, logo estaremos juntos novamente. Ah, sim, espero, né? Essa semana, então, a gente vai resgatar algumas coisinhas, como o conceito de beleza e o artista Fernando Botero. Então, eu dividi essas duas aulas e hoje nós vamos iniciar com o Fernando Botero. Para quem não lembra, ele nasceu na Colômbia, em Medellín, em 1932. Então, ele é um pintor e escultor colombiano. Ele tem um estilo tão peculiar e único para fazer suas obras que foi atribuído a ele o boterismo. Durante todo esse processo de humanidade, foram pouquíssimos os artistas que tiveram os seus nomes vinculados a um estilo único de pintar. Alguns estudiosos ainda consideram as obras de Botero uma sátira, onde os personagens são retratadas com formas e figuras arredondadas com um certo exigero e sem movimento, assumindo, então, a característica da vida humana estática. É interessante perceber que essas formas arredondadas aparecem em quase todas as obras e as figuras humanas têm a boca fechada. Essas figuras de Chanchuda e sempre com exigero podem ainda denotar crítica, política ou humor. Bom, pessoal, então, finalizamos hoje a nossa primeira aula. Como tarefa, quero que vocês façam lá na página 6, o Troca de Ideias. Um beijo e até a próxima!